Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazende News aqui ao vivo, cara. Quer acompanhar os Fazende News ao vivo? São quartas e domingos das 8 às 10 horas da noite aqui no canal do YouTube, tá? Quem comentou essas notícias aqui lá no nosso Discord foi o Kamikazem, o LikeMax, o Ferreira M32 e o Alan. Muito obrigado a todos que estão indicando essas notícias aqui porque fazem nossas quartas e domingos mais agradáveis, não é mesmo? E nós temos aqui dois prefeitos são presos em Santa Catarina na mesma semana por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção. Algumas pessoas estão comentando, eu acho que lugar de corrupto não é nem na cadeia, né? Mas eu não posso falar o que eu acho aqui sobre isso porque senão, né, vou ser aqui comentário antidemocrático, né? O pessoal tá falando que estão prendendo alguns prefeitos, estão prendendo algumas pessoas aí pra eliminar a concorrência, né? Geralmente esses caras são quase todos de direita que estão sendo presos aí, não estão falando muito o que aconteceu, só estão prendendo, só estão tirando a galera pra deixar aí o espaço aberto pra esquerda alhado. Não sei, teria que verificar caso por caso, teria que dar uma olhada, mas com certeza vai aparecer mais informações aqui nas próximas lives, nos próximos vídeos, tá? Justiça do Brasil gasta 1.6% do PIB e é a mais cara do mundo. Eu acho muito interessante quando o pessoal coloca assim, vocês viram que na época que era o governo do Bolsonaro, tudo era bilhão, tudo era bilhão, tudo era milhão. E eles digitavam o número pra aparecer um número grandão, assim, botavam o número grandão, botavam vírgula, botavam 00, botavam o número da maior maneira possível pra mostrar o que era bilhão, o que era milhão e tudo mais, né? Pessoal, vale lembrar que essa parada da justiça, o custo da justiça dentro do Brasil, só pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, 1.6% do PIB seria 160 bilhões de reais, tá? 160 bilhões de reais. Deixa eu mostrar o que é 160 bilhões de reais pra vocês. Aqui é mil milhão bilhão, tá? Esse aqui é o número, tá, galera? Esse aqui é o número, tá? Dá pra comprar quantos, um no milho e com um escadinho de firma? Não sei, alguém vai fazer nos comentários aqui embaixo. Mas só pra vocês terem uma ideia, como a justiça do Brasil é ineficiente e ela não serve pra porra nenhuma. Todas as causas, sabe todas as causas que rodam na justiça? Todas as causas que estão na justiça do Brasil, todas, todas elas, o valor delas não dá 160 bilhões. Pagar o salário dos funcionários que giram as engrenagens da justiça dentro do Brasil custa mais caro do que o valor de todas as ações que estão na justiça do Brasil nesse momento. Ah, essa é a ineficiência do Estado. Mas eu nem vou reclamar da ineficiência do Estado, porque, na minha concepção, um Estado, quanto mais ineficiente, melhor. Mais o povo consegue trabalhar, mais o povo consegue viver sem as garras do Estado. Cara, é por isso que, pelo que eu andei pesquisando, na minha opinião, o Tarcísio não vai ser um cara muito bom aí pra cargo nenhum acima do que ele tá hoje, galera. Ah, vamos botar o Tarcísio da presidência da República. Eu falei, irmão, o Tarcísio é um cara que preza por um Estado eficiente. Nada pior pro cidadão de bem do que um Estado eficiente, tá? Porque ele vai ser eficiente em uma única coisa. Roubar você, tá? Essa notícia já passou aqui, cara, mas eu preciso dar uma passadinha rápida. Cissa Guimarães vai ganhar 70 mil por mês pra apresentar um programa chamado Sem Censura no governo do Lula. E lindo e maravilhoso. Isso aqui no canal estatal, pago com o seu dinheiro. Mas a cabeleireira, o maquiador dela vai ganhar aí mais 16 mil por mês. Essa é a máquina. Essa é a máquina estatal e todos vocês estão pagando mais de 50% de imposto em praticamente tudo que vocês consomem pra pagar. Isso aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Estados Unidos nivelam o Brasil e o Afeganistão em termos de segurança. Olha só, galera. Nós estamos sendo... Os Estados Unidos estão botando exatamente na questão de segurança. O Afeganistão e o Brasil. Juntos. Nós literalmente somos tão perigosos quanto um Estado que arremessa homossexuais de cima de prédios. Nós somos... Deixa eu repetir aqui. Nós somos um país que somos tão perigosos quanto um Estado que onde você ser homossexual é crime e eles vão te arremessar de cima de um prédio ou mandar um elefante pisar na tua cabeça. Ou te apedrejar. Esse é o Brasil, meus queridos. O Brasil voltou. O Brasil do latrocínio. O Brasil dos assaltos. O Brasil da corrupção. O Brasil da roubalheira de dinheiro. Tudo isso voltou e voltou com força. Voltou com força e força maravilhosa. Estudante comunista assassinado a tiros na favela, no Rio Grande do Sul. Morreu, mas foi pro céu. Vamos lá. É raro. É raro. Raro o suficiente para morrer mãe e filha. Raro o suficiente para morrer mãe e filha no mesmo dia. Ex-vereadoras, mãe e filha morrem de infarto no mesmo dia na Paraíba. Epidemia de infarto. Já passamos aqui em um dos vídeos do passado a epidemia de eutanásia que estava tendo no Canadá. Agora está tendo uma epidemia de infartos dentro do Brasil. Olha só, meus queridos. Provavelmente por motivo do racismo climático. Nós temos aqui, saiu um relatório aqui. Cara, o site está lá no nosso Discord agora, desculpa. Mas tem um relatório aqui de quais são os países onde a lei é mais bem aplicada. E o Brasil está um pouquinho lá embaixo, galera. O Brasil está um pouquinho lá embaixo na tabela. O Brasil ficou ali nos últimos 10, 15 países do mundo entre os piores países onde a lei é aplicada. Então nós temos lá Dinamarca, Suíça, Finlândia, o Diaba 4. Então tem países mais sérios. Isso aqui seria um nível de seriedade das leis, entre aspas. Seria que os países onde a lei é mais bem aplicada e o Brasil obviamente está lá embaixo. E agora eu deixo uma reflexão aqui para vocês, que é o quê? Enquanto as leis forem criadas por bandidos, elas vão beneficiar quem? Dino das considera a delação premiada de Lessa, que acusa Domingos Brazão. É especulação. Vale lembrar que esse cara ali, o Lessa, ele falou que quem mandou matar a Marielle foi o Brazão, que é um petista, né? Mas o Dino já falou, não, não, não. Não vai. Não é uma delação falando que foi o Bolsonaro que mandou matar ele? Daqui a pouco não foi o Bolsonaro ou os filhos do Bolsonaro? Se não for, se não for exatamente o que a gente quer que você fale, ela não vale. Isso é chamado a justiça dentro do Brasil, galera. Essa é a justiça. A justiça que só pende para um dos lados, né? Ó, Helena Landau declara que votou em Lula. Brasil não pode ser um párea no mundo. Vale lembrar, galera, que enquanto o Brasil era o párea do mundo, o Bolsonaro fez três vezes mais acordos com outros países do que o Lula nos dois mandados dele. Nós éramos um párea mundial, né? Toda a mídia estava falando isso, mas nós estávamos fazendo muito mais acordos do que foi feito nos oito anos de Lula. Mas, ok, não tem problema. Então, ela falou que não podíamos mais ser um párea do mundo e agora Lula está plantando um novo desastre com política industrial, diz Helena Landau. É mesmo, você não sabia? É? Provavelmente você vai perder seu emprego, mas antes dessa jornalista estar desempregada no governo do amor do que ter emprego aí no governo do ódio, que era o governo do Bolsonaro, né? E pra finalizar isso aqui com a velhinha em cima do bolo feito de corrimento vaginal, BNDES quer voltar a emprestar dinheiro a juros negativos. Olha que interessante, meus queridos. O BNDES vai voltar a emprestar dinheiro a juros negativos. Você sabe o que é juros negativos? Você nem sabe o que é juros negativos. Você é um imbecil. Você é um idiota. Sabe quando você pega o empréstimo do banco, pega mil, pra pagar mil e quinhentos três meses depois? Exatamente isso, só que o inverso. O governo, para fomentar a indústria nacional e ajudar os amigos do governo, eles vão emprestar mil pra pegar novecentos. Ou pior ainda, um juros negativo de 1,5% ao ano, eu que sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau, consigo fazer uma estimativa bem breve. Imagina você pegar um bilhão de dólares emprestado para pagar daqui 10 anos, para pagar daqui 15 anos. Se a cada ano que passa você paga 1,5% menos, se você esticar esse empréstimo pelo maior tempo possível, menos você paga e mais você tem agora. Será que a minha empresa vai poder? Eu tô precisando... O governo, eu tô precisando de 100 mil reais pra abrir um laboratório de testes dentro do Brasil. Será que pra mim vai ter empréstimos a 1,5% negativo? Provavelmente não. Eu ano passado peguei 150 mil reais de empréstimo pra tentar ali dar um último solavanco da minha empresa e vou ter que pagar 82 mil reais de juros em um ano e meio que eu fiquei com esse dinheiro. Olha que lindo, olha que maravilhoso! Uma empresa de merda como a minha, uma empresa pequena como a minha, tem que mais do que se foder mesmo esse empréstimo negativo aí com certeza vai ir pras grandes empresas, pras grandes empreiteiras, pro pessoal da Zona Franca de Banaus, pro pessoal que quis taxar suas blusinhas da Xen da Shopee, pra essa galera vai ter juros negativo. Pra você, irmão, pega o empréstimo no banco pra você conviver quanto é que você vai pagar de juros aí. Mas pros amiguinhos do rei, tudo. Pra nós da população apenas trabalhar, ser escravizados aqui pra sustentar uma classe parasitária dentro do Brasil. Gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau!